Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Daniela do blog Mais CRI e hoje trago-vos os meus favoritos de janeiro. O meu janeiro já terminou e então, como sempre, trago-vos os meus favoritos, ou seja, os produtos que eu usei mais vezes. Vou começar por falar destes dois meninos, para quem não sabe e se está a perguntar, mas o que é isso? São pensos reutilizáveis. Já tenho um post lá no blog a falar sobre a marca nacional que os fabrica, que é a Mamé Goloso. Vou deixar o link aqui em baixo, para depois vocês poderem acessar o post, quem tiver interesse. E, posteriormente, irei fazer um vídeo aqui no canal a falar sobre os tipos de produtos sustentáveis. Outro produto que tenho usado bastante também é estes maquilhante de olhos da Biface, que é uma marca espanhola que eu gosto bastante. Ele tem extratos de camomila, ou seja, tem um efeito calmante, o que é muito bom, principalmente para esta zona dos olhos, que é uma zona muito sensível. Outro produto que eu usei bastante, mas que de momento não estou a utilizar, que é verniz. Tenho este vernizinho da Avon, da marca, que é efeito gel, mas é um verniz normal. Que duram bastante, duram mesmo, mesmo muito, sem lascar e impecável durante muito tempo. E este aqui, tem no tom, cerise, ou seja, mesmo a calhar. Mas, ceris, cerejas, cerejas, cerise, é tudo a combinar. Outro produtinho, que eu também tenho usado bastante, são estes quartetos, da Make-E-Beat, que este aqui é em tons de rosa e este tem vários tons de cinza e preto, que eu tenho também usado bastante. É da coleção da Urban Ballet e eu gosto principalmente de usar este tom rosinha, que é o que trago hoje, com este tom mais champanhe, para iluminar aqui o cantinho interno, que é como eu estou a usar neste momento. São duas paletas que eu também tenho usado bastante. E por último, de produtos, tenho estes três. Este aqui é a caneta delineadora, que é da Oriflame, já a tenho há muito tempo. Eu tenho gostado de me ver agora com o riscozinho aqui no olho. E então comecei a usar novamente. Eu tinha usado numa fase, mas depois deixei. E agora voltei a usar, gosto bastante dela. Eu nem sei se ainda comercializam este produto em catálogo. Às vezes continuam os produtos ou deixam de vender. Por isso não sei se ainda terá em catálogo. Mas é muito, muito bom e é bastante preto. Podem ver, é super preto, mega pigmentado e isto já tem muitos anos. E como vocês viram, a tinta saiu ao isto. Isto dura, 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 imenso. É uma caneta muito, muito boa. Depois, de batons, tenho aqui este que é o meu queridinho da NYX, que é o que eu tenho neste momento, que é o Transilvânia, que algumas já sabem, muitas outras talvez não, que eu tive mais de dois anos para poder comprar este batom e gosto bastante dele. Ele é mata. Como podem ver, não agarra. E é este tom muito bonito que eu gosto bastante. Por último, de produtos. Tenho o meu corretor de olheiras, que é da Maybelline. No tom light, isto não vende em Portugal, só através de sites estrangeiros, por exemplo, a Maquilália ou na Primor, acho que a Primor também vende. E é assim. Nós rodamos aqui, faz assim uns talinhos, e depois aplicamos. Eu não gosto de aplicar assim, como fiz agora para fazer o swatch. Prefiro pegar num pincel, passar aqui na esponja e aplicar. Porque nós, aplicarmos assim, podemos ter bactérias que vão se instalar aqui nesta esponjinha e depois podemos ganhar algum problema de pele ou algumas borbulhas por causa disso. Então, normalmente aplico sempre com um pincelzinho. Foram estes os produtos de cosmética. Mas agora vamos inserir aqui nos favoritos outra categoria, que é comidas. E vou-vos então mostrar algumas culosices que têm feito as minhas delícias este mês. Eu mandei aqui um chocolate da Milka. Eu adoro chocolate da Milka. Eu gosto muito de um que tem pedacinhos de gomas e de tipo M&M's, sem amendoim. Até também tem aqueles talinhos. Aqueles coisinhos, às vezes temos chupas que fazem talinhos. Aqueles é 3 em 1. Tem gomas, tem chocolate, tem esses M&M's sem amendoim e tem esses talinhos. E agora, comprei este de Orva para experimentar e também é muito bom. Como vocês podem ver, é só aqui um quadradinho no fundo. Mas é porque ele é muito, muito bom e eu gostei bastante. Outra coisinha que eu tenho comido bastante são amendoins torrados com mel. Eu gosto bastante destes assim com mel porque não são tão muito ativos como o só com sal. E gosto muito, quem não provou e também gosta destas misturas de salgado e doce, experimente e depois deixe-me aqui nos comentários a vossa opinião. Depois, tenho estes snacks da Lace, que é uma espécie de uma bolachinha parecida com a Tuk. Esta era de ervas e eu gostei bastante delas. Tem assim um cheirinho. O cheiro das ervas não é muito agradável, mas o sabor é muito bom. E eu fiz uma mini review lá no Instagram, se não me sigues, é arroba-me a Sherry Vlog. Para conferir todas as fotografias que eu posto sobre o meu dia-a-dia, sobre a minha vida, coisas relacionadas com o blog, produtos. Está tudo lá. A partir de sempre um bocadinho, vou tentar fazer mais stories, mas não prometo nada. E depois, por último, mas não menos importante, não é muitos frutos vermelhos. Eu já comprei, já voltei a comprar e isto é edição limitada, por isso ainda não provaram e são fãs de frutos vermelhos. Aconselho, eu gosto bastante. Isto é tudo em chocolate e depois tem um cremezinho por dentro que é de frutos vermelhos e é muito, muito bom. Eu gosto bastante. E é isto, foram estes os meus favoritos de janeiro, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se ainda não forem inscritos, acionar o sininho para poderem receber notificações de quando posto vídeo. E é isto, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!